Olá, você que acompanha a boa programação da TVA, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Edição Extra já está no ar para repercutir o que de mais importante aconteceu na Assembleia Legislativa ao longo dessa semana. As medidas para garantir mais segurança e melhorar o convívio nas escolas, ainda impactadas pelo atentado a creche em Blumenau, permanecem em pauta. A proibição da pesca industrial da tainha e a tecnologia 5G aqui no Estado também fizeram parte do debate, assim como a implantação de três novas frentes parlamentares, uma delas em defesa dos consórcios intermunicipais de saúde. Para tratar desses assuntos estão conosco os colegas Rodrigo Cardoso, ele que é jornalista do grupo Barriga Verde, apresentador do Banho de Cidade e Fábio Gadotti, que é comentarista do grupo ND. Fábio, brigadão por ter aceito o nosso convite, sempre é bom te reencontrar aqui, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, é sempre bom estar com vocês. Rodrigo Cardoso, grande parceiro, legal te reencontrar aqui, obrigado por ter aceito o convite, seja bem-vindo também. Tudo bem, Alexandre, lá para você, para o Fábio, para todo mundo que acompanha o Edição Extra, sempre é um prazer conversar sobre os assuntos de interesse do parlamento e da sociedade catarinense. Bom, senhor, a minha proposta é que a gente comece esse primeiro bloco ainda falando sobre a repercussão, as medidas que estão sendo tomadas aí para garantir a segurança, melhorar o convívio nas escolas. A gente ainda vai, infelizmente, durante muito tempo, falar muito sobre esse triste atentado que aconteceu na cidade onde eu moro, em Blumenau. Então, eu queria começar, depois a gente esmiúça alguns pontos, começar por você, Rodrigo, mas falando do protagonismo, da reação proativa da Assembleia Legislativa, nesse caso, criando comissões para debater esse assunto, respondendo rápido às demandas do Executivo. Vamos falar um pouquinho dessa reação, Rodrigo. Pois não, Alexandre Gadotti, de fato, a gravidade, a extrema gravidade dessa situação, dessa tragédia que ocorreu na creche que eu tinha em Bom Pastor, em Blumenau, demandava, exigia uma solução bastante rápida, bastante célebre, por parte das autoridades públicas de Santa Catarina. E aí, o governo do Estado teve que agir rápido, teve que agir com muita rapidez, com muita celeridade, e aí propôs o projeto Escola Mais Segura, para a implantação e colocação de agentes armados nas unidades de ensino. Esse projeto, evidentemente, ele ia desembarcar no Parlamento de Santa Catarina. E aí, sim, não apenas a rapidez do Executivo, mas também a rapidez do Legislativo, se fazia necessário. E aí, claro, foi mobilizado todo um esquema regimental, com reuniões conjuntas das comissões da Assembleia, enfim, para essa proposta ir para o plenário da maneira mais rápida possível, e a aprovação dela, num curtíssimo espaço de tempo, mostra que sim, Alexandre, é possível dar respostas rápidas, fáceis não são, mas respostas rápidas, respostas célebres, e que pelo menos dêem alguma sensação de segurança para pais e mães que deixam filhos em creches e escolas em Santa Catarina. Não poderia se esperar, de fato, outra atitude por parte do Executivo e da Assembleia Legislativa, que não uma tramitação muito rápida, muito firme, uma resposta, acaba sendo uma resposta muito firme do Poder Público na implantação de uma escola mais segura. Agora a gente vai acompanhar para ver como é que vai ser isso na prática. Como é que esses policiais começam aí para as unidades de ensino estaduais? Como é que vão ser firmados os convênios com as prefeituras para que esses policiais possam também atuar nas creches e nas escolas municipais, mediante pagamento feito pelos municípios? A gente vai agora acompanhar a execução na prática desse projeto e o seu impacto na segurança pública nas escolas de Santa Catarina. Lembrando que nesse primeiro momento a legislação é isso, é para escolas da rede pública estadual, então os municípios estão tomando medidas similares. A prefeitura de Blumenau, por exemplo, contratou, determinou, ficou uma semana sem aula depois do triste acontecido e contratou vigilantes armados para todas as unidades. Isso não prevê as escolas privadas também, então a gente tem que aprofundar também essa questão de segurança, mas eu quero ouvir então o Fábio nesse primeiro momento a avaliação inicial do papel do parlamento nessas respostas que a sociedade como um todo estava cobrando. Primeiro foi uma resposta rápida como tinha que ser, houve um clamor, a gente tem que lembrar, que faz, não faz nenhum mês da tragédia em Blumenau. E houve um clamor da sociedade, de todos, especialmente dos pais, dos alunos preocupados com a segurança nas unidades. Isso fez com que tanto o Estado quanto a Assembleia, enfim, a sociedade como um todo se mobilizasse. É evidente que num momento desses aparecem muitas propostas, né, de vários perfis diferentes, enfim. Então, assim, eu acho que o meu primeiro recado é isso. Houve um clamor, houve um consenso de que alguma coisa precisava ser feita e foi. E agora é acompanhar, né, a implementação das medidas para poder avaliar a eficiência e mudar no meio do caminho, enfim, né, eu acho que ninguém tem uma resposta pronta, né, para garantir 100% de segurança o tempo todo. Eu acho que a intenção agora, no primeiro momento, é dar tranquilidade aos pais, né, minimizar o problema e discutir, a partir daí, discutir as melhores soluções. A gente já percebeu, por exemplo, a gente até pode falar mais sobre isso em decorrer do programa, é que não há consenso, né, sobre várias medidas. Uma delas é a questão do armamento, por exemplo. Não, é isso aí. Então, já vamos, vamos começando por essa linha ali, é, e eu acho que há um consenso entre nós aqui que precisava tomar medidas rápidas e, principalmente, uma coisa que a gente fala muito, que é a sensação de segurança, né, e a comunidade, naquele momento, queria isso, queria porta giratória, queria grade de submuro, cerca elétrica, guarda armado, tudo isso, esse é o primeiro momento. Bom, e as autoridades reagiram a essa demanda, só que a situação é muito mais complexa e é importante também entender o caso que aconteceu em Blumenau, que é um caso, é um ponto fora da curva daqueles outros que a gente vê registrado Brasil afora, inclusive no mundo, em especial nos Estados Unidos, que são pessoas que têm alguma relação com a escola, que sofrem, sofreram bullying, tiveram alguma divergência com um colega, com, com professores, então, e esse caso de Blumenau, não, era um maníaco que estava drogado, se não tivesse drogado naquele momento, ele tinha passado a noite e era um maluco e cometeu aquela atrocidade em 20 segundos, né, uma coisa que nem se tivesse segurança, porque ele entrou pelo muro do lado, a segurança só iria perceber isso depois. Então, é importante trabalhar essas questões, mas, e a gente também vê na Assembleia Legislativa, uma subcomissão que foi criada também, para debater medidas, assim, porque precisa melhorar, preparar melhores os educadores, né, porque me incomoda muito isso, né, não, tu bota lá uma pessoa armada, mas tu não acolhe direito a questão dos educadores, precisava, tem mais psicólogos, mais assistentes sociais, ou seja, a gente tem que passar, a sensação de segurança bacana, agora nós temos que avançar em outras iniciativas, né, Rodrigo? É verdade, né, é verdade sim, Alexandre, primeiro, eu creio que realmente isso, né, o Gadot falou muito bem, havia realmente um grande clamor na segurança pública estadual, na população catarinense, de que alguma coisa tinha que ser feita, afinal de contas, um cidadão maníaco, como você bem disse, Alexandre, invadiu uma creche e assassinou quatro crianças, esse tipo de ação exige uma resposta muito dura, muito firme, muito precisa das autoridades de segurança pública, do poder público como um todo, e essa resposta, no caso da Assembleia Legislativa e também do governo do Estado, de uma certa maneira veio, ela veio sim com esse projeto de escola mais segura, é claro, é evidente, é cristalino que essa é apenas uma das medidas que tem que ser adotadas, é precisar implementar uma série de outras medidas e aí isso tem que ser discutido muito bem com a sociedade, porque não dá para transformar escolas em castelos, vamos dizer assim, com mega, ultra, super, maxi, proteção, não dá para colocar a porta giratória em todas as creches, em todas as escolas, detector de metal em todas as creches, em todas as escolas, como é que vai fazer isso? Tem orçamento para isso? É isso que queremos do ambiente escolar? A comissão que foi criada pela Assembleia vai debater, vai se debruçar sobre todos esses assuntos, e é claro, isso a gente está falando de medidas que as pessoas enxergam, as pessoas veem, mas aí paralelamente a isso, Alexandre, é preciso uma ação muito firme da inteligência, onde essas pessoas se informam, as relações dessas pessoas, o que elas fazem na internet, na dark web, onde a regulação é zero, quase uma terra de ninguém, tem de tudo na tal da dark web, o que acontece? O que essas pessoas têm feito na internet, barra redes sociais? Qual o papel das redes sociais na disseminação de conteúdos de ódio, de conteúdos extremistas que fazem, muitas vezes, o estímulo para que pessoas da laia, desse sujeito que acabou comentando essa tragédia lá em Blumenau, se empoderem e façam o que fizeram? Isso tudo tem que ser muito bem encaminhado, e aí, claro, não é só um trabalho da Segurança Pública de Santa Catarina, é um trabalho que tem que ser feito por Polícia Federal, pelo Governo Federal como um todo, aí é preciso uma sinergia de esforços do Governo Federal com os governos municipais e estaduais, porque é preciso atacar outras coisas que fogem a esfera do Estado. Mas, de fato, criar um ambiente para discutir o assunto é fundamental debater o que pode ser feito, que medidas podem ser tomadas, a Assembleia Legislativa toma, assim, uma boa decisão ao ter uma comissão para debater, para discutir, quem sabe apontar outros caminhos para contribuir com a melhora da segurança. E lembrando, pegando esse gancho aí, que o Congresso Nacional discute com muita polêmica, né, uma espécie de regulação da internet é um assunto que não está pacificado, está longe de ser o consenso, tem gente que coloca como censura, mas o Rodrigo fala bem, é preciso dar um freio, né, nessa questão das redes sociais, né, é preciso dar um freio muito grande, porque a gente percebe que é por ali que esses grupos se organizam, mas eu preciso frisar que até nisso o caso de Blumenau é um ponto fora da curva, porque o maluco, o bandido, o criminoso que fez aquilo, ele não tinha ligação com ninguém, ele até estava em um ou outro grupo mais, mas ele não interagia, não tinha um convívio, então, mas é importante isso e eu quero ouvir o Gadot sobre isso, para depois a gente tem que avançar, que eu acho que está tendo muito recurso, mas tem que avançar também numa campanha mais forte de conscientização junto à família, junto à sociedade, para tu ver o que que teus filhos estão fazendo nas redes sociais, ver o que é, como é que é a relação dos teus filhos, isso que eu acho que é muito importante. Fábio, quero te ouvir. Eu concordo com o Rodrigo, é um tema realmente muito complexo, se envolve várias esferas, não é uma questão só de segurança pública, é uma questão de educação, é uma questão de inteligência policial, enfim, é realmente muito complexo, só que eu acho que todas essas iniciativas que foram tomadas, no âmbito do governo estadual, no âmbito da Assembleia, discussão pela comunidade, discussão pelas prefeituras, eu acho que isso tudo a gente vai conseguir avançar, eu tenho essa convicção, avançar no sentido assim, de garantir um pouquinho mais essa segurança, essa sensação de segurança que vocês comentaram, que os pais se sintam mais seguros, confiantes em deixar seus filhos na escola, concordo, Alexandre, essa tragédia do Brunenal foi pontual, ela não pode servir de motivo de pânico, mas sim de alerta e de catalisador para isso que vem acontecendo, essa mobilização, temos um problema, temos uma situação, como que a gente vai conseguir garantir mais segurança nas escolas, né? O governo do estado optou pelo programa escola segura, que é a colocação de policiais a reservar a marca de escolas, já lançou a lei, enfim, realmente não tem, não existe consenso em relação a isso, mas é uma das medidas, né? Certamente ela não vai ser, não vai ser a única. Florianópolis, por exemplo, só para dar uma realidade que acompanha mais, eles não, a rede municipal não vai usar pessoas armadas, por exemplo, vigilância armada, optou por outros caminhos, por exemplo, o reforço da vigilância da guarda municipal e da polícia militar, capacitação dos professores, a contratação de monitores escolares, 240 monitores que vão acompanhar especialmente a entrada e saída dos alunos, enfim, são soluções adotadas agora nesse primeiro momento, a gente não sabe se realmente vão ser eficientes, todas vão perdurar, só o tempo vai dizer. E colocando que isso é uma responsabilidade, segurança pública, é o que a gente precisava, na verdade, na verdade, é ter mais policiamento na rua em especial, porque a sensação de se quando a gente vê a polícia circulando em qualquer lugar, na nossa casa, dá aquele sentimento, poxa vida, que bom, né? Tem gente ali e tal. E a gente sabe que o efetivo da polícia militar em especial está muito defasado, não são todas as cidades que têm uma guarda municipal, né? Blumenau tem uma guarda de trânsito, não uma guarda municipal, né? Mas talvez pensar em investir mais em policiamento, em gente para dentro dos quartéis que depois se dirigam às ruas e cuidar, seja também um encaminhamento importante, uma reflexão importante que a Assembleia Legislativa deve cobrar do governo do Estado, que é isso, né? A gente precisa mais policiais na rua, porque isso aconteceu em creche, puxa vida, é creche, mas podia ter acontecido numa academia, numa restaurante, numa festinha de criança, na casa de qualquer um, né? Rodrigo? É, Alexandre, acho pertinente, acho fundamental que se aumente o efetivo das forças de segurança, não apenas a polícia militar, mas também da polícia civil, porque o trabalho de polícia judiciária é extremamente importante, agora, a gente também tem que ter a consciência e é importante esclarecer que não existe policiamento onipresente, né? Não existe policiamento onipresente, por mais presença extensiva que a polícia militar tenha na rua, é impossível evitar um fato como esse, é quase que impossível evitar, né? Porque o cidadãozinho vai lá e vai invadir a creche, vai pular o murinho e vai fazer o que fez. Então, o trabalho que, na minha opinião, tem que ser muito feito, além, é claro, do aumento do efetivo da polícia militar, que é sempre importante, não só a partir deste caso, mas ele já vem de defasagens de muitos e muitos anos, o da civil é a mesma coisa, o dos bombeiros é a mesma coisa, mas a ação de inteligência, é a ação de inteligência que vai fazer com que as autoridades cheguem ao sujeito no máximo possível de tempo antes que ele cometa determinadas situações, porque sem uma ação de inteligência que enfoque nas redes sociais, nos conteúdos de disseminação de ódio, nas ações extremistas que são divulgadas na internet e também na área mais profunda, lá na tal da Deep Web, vai ser difícil uma polícia ser onipresente tão, de maneira tão intensa, a ponto de impedir que essas situações aconteçam. Vai ajudar? Claro, muito, com certeza, mas não dá para ser onipresente, não é? Fábio, falar um pouquinho da segurança pública. Eu quero complementar isso que o Rodrigo falou, que eu acho muito, muito importante realmente esperar, colocar todas as energias, as expectativas em relação a essa onipresença da força policial, não vai dar certo. Inclusive, em Florianópolis, o Rodrigo deve lembrar, logo depois do atentado à creche, aconteceu um problema grande de mobilidade aqui em Florianópolis e a guarda municipal foi cobrada em relação a isso, porque não estava mais presente para resolver e para diminuir essa questão, diminuir o problema logo que ocorreu. E ela estava justamente mobilizada naqueles primeiros dias, um guarda municipal foi colocado praticamente em cada unidade da rede municipal. Ou seja, resolve um lado, dá uma sensação de segurança para uma parcela da população, mas outra questão fica de guarnecida. Então, realmente, o problema é muito mais complexo mesmo, ela tem que ser atacada de várias formas e de uma maneira constante e permanente, né? Não é uma política pública que acabe, né? É uma política de estado que ela tem que continuar permanentemente e ser aperfeiçoada, discutida. Eu vou propor uma reflexão para vocês para encerrar esse bloco, encerrar esse tema, que para mim eu acho que é o papel mais importante. Não se está se medindo e ninguém está cobrando os investimentos ou, depende do ponto de vista, os gastos que estão sendo demandados por conta disso, da segurança, né? Então, isso que o governo está fazendo vai ter um custo, tem um custo operacional bastante grande. O que a prefeitura está fazendo, cada guarda tem um salário de 11 mil, são cento e trinta e poucos guardas, então vamos calcular o que que vale. Então, ninguém está questionando isso. Agora, eu acho, eu entendo que podia se canalizar um pouco dessa, canalizar também recursos para investimentos em campanhas. Primeiro, a questão das redes sociais, que o Rodrigo Gadotti também trouxeram também, mas também para trazer a família mais para perto das pessoas, para que as pessoas vejam o que os filhos estão fazendo. A gente viu agora há pouco no Rio Grande do Sul, é um adolescente com um arsenal neonazistas dentro de casa, como é que os pais não veem, como é que tu não vê o teu filho fazendo determinadas coisas, como é que não olha na mochila, pergunta como é que ele tem, tem um olhar mais apurado, que tenham psicólogos, assistentes sociais nas escolas, que perceba alguma criança que está tendo um comportamento um pouco diferente. Então, eu entendo que tinha que ter uma mobilização. Eu vou pegar um exemplo muito forte de Blumenau, eu tenho dois filhos em rede pública municipal. O que aconteceu nesse primeiro momento é o seguinte, eu sempre fiquei, nos dez minutos antes que começa a aula, eu fiquei para dar um beijo em cada um deles antes de começar. Hoje eu estou proibido de entrar na escola porque o plano de contingência prevê que não entra mais ninguém. Eu acho um contrassenso porque acontece, a gente fala tanto em trazer a família para a escola e eu sou um pai presente nesse sentido. Não, agora eu estou brecado e tem uma pessoa lá que é um estranho que anda com a arma na mão e eu tenho que dizer para meus filhos que ele está ali para proteger. Então, tudo bem a gente atendeu essa demanda, mas eu acho que tem que se pensar em outras estratégias que vão além. Porque eu sempre falo, o que a gente tem que entender é a relação familiar desse criminoso que cometeu isso aí. Qual era a relação? Como é que não se percebeu? Aí entra um outro contexto, a questão das drogas. A gente vê nossos adolescentes, que não era o caso desse cidadão se indo para as drogas. Então, a questão é muito mais ampla, é muito mais conceitual enquanto sociedade. E isso eu vejo ainda muito pouco se falar. E aí me dá um alento quando eu vejo a Assembleia Legislativa trazendo esse tema nessa comissão, porque ela também está discutindo esse tipo de assunto e ela sabe que talvez isso pode demorar um pouquinho mais, mas o resultado é daí, não é das medidas de segurança. Pois é, Alexandre. A solução, o Gadot falou muito bem, você também arrematou com extrema precisão. A solução, ela é multidisciplinar, não é? A questão da segurança, ela vai te dar um primeiro momento de uma sensação de segurança um pouco maior, de uma tranquilidade um pouco maior para os pais deixarem os filhos nas unidades escolares, mas a ação, ela também precisa ser multidisciplinar. Ela precisa ter, envolver outros agentes. É bem isso. É uma assistente social, é um psicólogo, é um pedagogo, que vão observar determinados comportamentos de alunos em sala de aula, que vão observar determinadas relações desses adolescentes com as famílias e vão traçar perfis que podem ser já alguma outra medida para ser adotada. Esse trabalho precisa ser feito. Tem que ser feito de maneira concomitante ao trabalho das forças de segurança pública. E tem que, e é bem isso que você falou, tem que trazer a família para perto, tem que trazer a família. A família precisa estar junto desses estudantes, desses alunos, junta com o poder público. Não há solução para esse tipo de caso, é uma solução que traga um pouco mais de segurança e que diminua esse tipo de ocorrência, que não passa por uma atuação de todas as famílias. Não importa o arranjo familiar de todas as famílias. Elas têm que estar reunidas, têm que estar juntas, porque também parte delas, uma grande parcela da solução do problema. Fábio, quero te ouvir para a gente encerrar esse bloco e encerrar esse assunto. É, eu falaria rapidamente três coisas. Primeiro, acho que o episódio, esse episódio, e não só esse domenal, nem outros que aconteceram no país recentemente, nas escolas, fazem a gente refletir, ou pelo menos deveriam fazer a gente refletir sobre a sociedade, para onde a sociedade está caminhando, né? E como reverter isso, né? Que é, evidentemente, não é uma discussão só brasileira, é mundial. Segundo, talvez uma questão que seja importante discutir também, seja, apesar de não diretamente relacionada ao caso do Manuel, seja uma discussão da lei, né? Uma lei talvez mais rígida, que impeça que pessoas que já cometeram crimes estejam, voltem às ruas tão rápido, né? Que uma pessoa condenada a dez anos, fica efetivamente dez anos reclusa, evidentemente, com programas de ressocialização no meio prisional, enfim, né? Para que a gente, para que quando ele, daqui a um tempo, ele não vá delinquir novamente. E por fim, isso que vocês falaram, o envolvimento da família é fundamental nesse aspecto, né? Para acompanhamento das crianças, para detectar eventual problema, para impedir fatores externos e ameaças externas, enfim, a família tem que ter participação presente e ativa o tempo todo nesse processo. Bom, é isso aí. O Fábio trouxe um assunto também tão importante quanto que a gente acabou não tocando, que é a questão da legislação. Houve uma mobilização muito forte do prefeito, da Câmara de Vereadores, inclusive de pais de alunos que foram vítimas do atentado à creche, que foram à Brasília na semana seguinte, entregar uma minuta pedindo o endurecimento da legislação penal, crime de onda, esse cara cometeu um crime desse, não tem prisão perpétua, mas pelo menos tem que aumentar a prisão, tem que diminuir a questão da progressão de pena para quem comete esse tipo de crime. Também o endurecimento das leis é uma sinalização positiva, é uma outra vertente de minimizar esse problema, que é importante ser levada, foi bem levantada pelo Fábio. Nós vamos fazer um breve intervalo agora e vamos mudar de assunto no próximo bloco, nós vamos falar sobre a questão da pesca industrial da tainha, que foi proibida, é um assunto muito caro aqui para Santa Catarina. Nós já voltamos. Estamos de volta, esse é o segundo bloco do Edição Extra e nesse bloco nós vamos falar sobre a questão da pesca da tainha. Está chegando o frio aqui em Santa Catarina, todo mundo já começa a salivar, a pensar nas tainhas, só que o governo federal baixou uma lei que suspende a pesca industrial em toda a região sul, em toda a região sudeste e a Assembleia Legislativa nessa semana realizou uma audiência pública para discutir o assunto que é muito importante para a economia dos catarinenses, mas também tem um efeito da questão ambiental. Rodrigo, eu quero te ouvir um pouquinho sobre isso, ter a questão econômica, ter a questão importante, mas também tem uma questão ambiental que também é importante. Pois é, difícil é conciliar os dois lados. Primeiramente, a questão ambiental, afinal de contas você precisa garantir a sustentabilidade da espécie, a espécie que é pescada aqui no litoral catarinense, que vem lá do Rio Grande do Sul e acaba sendo pescada aqui. O argumento do Ministério do Meio Ambiente e da pesca é de que ano passado houve um exagero, houve uma pesca muito acima do que se poderia ter pescado e agora é preciso dar uma segurada para poder a espécie se reproduzir e voltar aos patamares minimamente sustentáveis. Acho que a primeira coisa é importante perceber que se continuar pescando nesse ritmo, daqui a pouco a atividade não vai deixar de existir porque uma portaria vai ser divulgada. A atividade vai deixar de existir porque não vai mais ter peixe. E aí, esse emprego das pessoas vai para o fim da mesmíssima maneira, mas aí por uma imposição da própria natureza, que não consegue repor da velocidade em que o peixe é pescado. Dito isso, aí é preciso então achar um meio termo. É preciso ter o equilíbrio de procurar uma situação que garanta a reprodução da espécie, a reprodução do peixe, da tarinha, nos níveis em que se deseja, de maneira a não prejudicar também a atividade de pesca industrial, enfim, da qual dependem uma série de famílias. É uma atividade econômica extremamente importante para o Estado, que gera emprego, que gera renda, que gera divisas para Santa Catarina e precisa ter uma atenção maior. Agora, na minha opinião, Alexandre, eu acho que uma coisa precede a outra. Não adianta a gente falar em empregos, em renda, nessa situação toda, se no ano que vem não tiver peixe para pescar. Então, é preciso olhar com muito carinho essa questão pela via ambiental também. Eu tenho acompanhado esse assunto desde o início. Primeiro, a expectativa é que haja um acordo, um entendimento. As tratativas já estão ocorrendo, ocorreram logo depois que a portaria foi baixada pelo governo federal. Algumas pessoas não têm o converseio, dizem que consideram uma medida precipitada e falam também que ela não está amparada em estudos técnicos, científicos, e que não existe uma base consistente para que ela tivesse sido tomada. e falam também em preocupação com o que o Rodrigo falou ali em relação à cadeia produtiva, os refletos econômicos para Santa Catarina, especialmente cultural e para Nova Iorque. Eu sei que a Secretaria da Agricultura aqui de Santa Catarina está conversando com o Ministério a respeito e a tentativa é de reverter essa decisão aí nos próximos dias. Tem que ser porque a estátua da Tainha está prevista para começar agora no início de maio. Eu concordo com o Rodrigo, que obviamente a gente tem que pensar, ter no radar essa questão ambiental é importante, mas tem esse lado também. O pessoal está dizendo que a medida é precipitada, que deveria ter sido melhor discutida antes de ter sido implantada. Deixando claro que o que foi proibido totalmente é a pesca industrial, a pesca artesanal foi reduzida significativamente, mas ela é permitida, se eu não me engano é uma cota de 50%, e o Rodrigo matou a charada no começo. Daqui a pouco não vai ter mais Tainha para pescar e a gente já percebe, a gente vê aqueles cardumes, a gente já percebe que em alguns momentos, alguns períodos assim, teve uma diminuição significativa de cardume por uma série de coisas. Então, precisa ter um entendimento. Alexandre, por favor. Desculpa te interromper. Você tem uma média de pesca de 828 toneladas nos anos anteriores e essa média salta no passado para 4.600, aí alguma coisa não está fechando, aí é matemática. Alguma coisa não está fechando. Por que houve esse aumento tão substancioso de 828 toneladas em anos anteriores para 4.600 esse ano? O que passou agora? O que provocou? É preciso ir atrás das causas. Alguém pescou fora de época? Alguém pescou acima do que era permitido? Pelas portarias, pelas decisões do Ministério do Bem Ambiente? Então, primeiramente, é preciso ir à raiz do problema. Para ir à raiz do problema, é preciso primeiro colocar um freio. Olha, vamos dar um tempo, vamos dar um tempo aqui para a gente discutir. Até lá fica assim. Vamos resolver o assunto. Se não para este ano, no próximo. É claro que aí é preciso achar o meio termo, o equilíbrio entre a proteção ambiental, que é, sim, extremamente importante e garante não só a sustentabilidade da espécie tainha, mas também dos próprios empregos, da atividade econômica. Essa atividade precisa que ano que vem tenha peixe para pescar. Que esse ano tenha peixe para pescar. Que esse ano o cara vai para o rio, para o mar, não é dizendo? E tenha peixe. E veja a tainha lá. Se continuarmos nesse ritmo, nós vamos ter tainha no que vem? Esse ano? Vamos ter em que quantidade? Portanto, é preciso fazer esse trabalho, ter esse olhar para o meio ambiente, mas com o viés da sustentabilidade, da atividade econômica e da espécie. A partir daí, você procura formas de equilibrar isso de maneira que eu consiga minimamente ter uma pesca de tainha este ano, sem que o impacto não seja tão grande para a sobrevivência da espécie nesse ano de 2023. A gente pode, de repente, liberar um pouco mais aqui ou ali e tal, mas do jeito que nós estamos indo e com os números que foram divulgados, a atividade pode se tornar inviável no futuro. E aí, de uma maneira ou de outra, toda essa cadeia produtiva vai sofrer. Eu quero até só pegar esse gancho do Rodrigo e trazer para o Fábio, que o Fábio acompanhou. Primeiramente, essa não é uma responsabilidade dos profissionais de Santa Catarina. Tem sua responsabilidade, é de todo, né? Principalmente, é uma situação que eu acho que foi muito mais pontual no Rio Grande do Sul, Fábio. Talvez você me corrija essa questão. E o que o Rodrigo está trazendo, talvez é isso. Talvez, será que não... Então, vamos fazer uma combinação, vamos voltar para aquelas 800, aquele índice que a gente tinha anteriormente e que a gente acabou extrapolando, talvez fossem alguns mecanismos importantes para serem adotados para não ter uma postura tão radical. Quero te ouvir, Fábio. Eu, a princípio, considero que a predição total ali não tenha sido a melhor medida. Eu acho que o governo poderia ter conversado antes a respeito. Mas o diálogo tem acontecido, e isso é importante. até para que a gente... para que todos entendam melhor essa realidade, né, Rodrigo e Alexandre. E para que chegue a um bom termo, como eu falei antes. E para que você evite que o caso chegue à justiça, por exemplo, né? O governo do Estado dá até uma expectativa de levar esse assunto para o judiciário, né? Daí acaba se arrastando, enfim. Isso nunca é, na minha opinião, nunca é a melhor solução. A melhor solução é um entendimento entre as partes. Talvez o melhor caminho tenha sido uma redução, no início, para que aconteça uma discussão mais aprofundada para se estabelecer uma regra para o ano que vem. Não sei. É um assunto que eu estou colocando aqui no debate também. Talvez essa proibição total da pesca industrial da tainha logo de cara não tenha sido a melhor alternativa. Mas aí eu digo o seguinte, viu, Gadotti e Alexandre? Do ano de 2023, que se pescou quase 4.600 tainhas, toneladas, do peixe, também havia uma portaria do Ministério da Pesca e da Agricultura delimitando cotas. Essas cotas foram respeitadas? Será que se a gente também liberar alguma coisa hoje, essas cotas também não vão ser estouradas nesse ano também? A ideia do Alexandre achei pertinente e seria algo assim, vamos permitir a pesca na quantidade verificada em 2021. 828 toneladas. Mais do que isso não dá. Porque aí eu consigo ter uma reprodução adequada da espécie. Mas será que mesmo isso será respeitado? Será que essas 4.600 toneladas não representaram um desrespeito ao que havia sido permitido em termos de pesca? Aí não adianta a gente ficar colocando limites se que vão ser desrespeitados. E aí entra um outro fator que é muito importante que é a questão da fiscalização. O que eu entendo que a gente não pode é criminalizar uma categoria. Provavelmente tem algum um ou outro empresário que abriu o olho que cometeu uma falcatrua mas os profissionais que estão envolvidos são pessoas que precisam trabalhar que vivem dessa cultura que inclusive é uma cultura também que faz parte do imaginário de Santa Catarina é importante. Então a questão da fiscalização é fundamental né Fábio? É isso aí Alexandre. Essa questão da fiscalização enquanto o Rodrigo estava falando eu pensava justamente sobre isso. Ele falava da questão das cotas que muitas talvez já existiam e talvez tenham sido descumpridas na safra anterior na safra 2022 e é importante que o Estado tenha uma atuação forte o Estado quer dizer poder público tenha uma atuação forte na fiscalização né? Óbvio até para proteger o meio ambiente como o Rodrigo enfatizou que é muito importante mas também para garantir que os bons profissionais não sejam prejudicados por outros que não respeitam a legislação. Verdade tem muita gente que é boa pagando pelos erros daqueles que não cumprem daqueles que acabam excedendo os limites isso também demanda uma atuação firme do Estado na fiscalização bem colocado isso pelo Fábio com certeza. E aí é uma pena que a gente eu queria ouvir por exemplo o pescador o artesanal o manezinho aquele porque ele é o principal interessado ele é o principal por ele que talvez seja a pessoa mais impactada em médio prazo com essa falta de peixe ele que precisa isso e o pescador artesanal tem sempre uma preocupação muito grande ele tem essa preocupação com o lucro tem porque todo mundo precisa sobreviver todo mundo precisa da subsistência mas tem uma preocupação com essa cultura ele sabe que demanda é dali que tem tem a vida né então e aí pra gente também encaminhando o fechamento então é importante né e aí trazendo também pro nosso assado aí que é da visibilidade as ações da Assembleia Legislativa é o papel que a Assembleia fez numa audiência pública reunindo todas as as entidades né governo do Estado tudo ainda inclusive que se discutiu essa possibilidade de o governo talvez entrar na justiça mas como o Fábio já também adiantou bastante já se está tentando um acordo é importante esse papel da Assembleia Legislativa de reverberar temas de interesse do catarinense Fábio é não essa mediação é fundamental como você falou ouvir os principais interessados nessa questão que são os pescadores artesanais e também os industriais né então nesse aspecto é importantíssima a atuação da Assembleia Legislativa dos deputados e também o papel do Estado de Santa Catarina e do governo federal quer dizer todos esses atores tem que ficar abertos à discussão né pra chegar a um bom termo senão a gente não vai conseguir avançar nessa safra e também nas próximas Rodrigo o papel da Assembleia Legislativa fundamental fundamental a gente vem falando aqui que é o espaço do debate o espaço da troca de ideias portanto muito importante que este tema tenha sido debatido no âmbito do parlamento chamando todos os entes envolvidos chamando todos os entes envolvidos para que todos possam expor os seus pontos de vista inclusive aqueles que defendem o regramento mais firme no que diz respeito à quantidade de peixes que tem que ser pescada a preservação da espécie porque preservação da espécie ao mesmo tempo é preservação de emprego e renda da atividade econômica mas de fato a Assembleia cumpre o seu papel de ser o fórum de debates de todos os assuntos que dizem respeito à Santa Catarina portanto esse debate foi muito bem visto muito bem recebido e importante só para encerrar esse tema eu quero ouvir vocês que é muito fácil né tu pegar uma lei e dizer assim não pode a partir de agora fazer tal coisa que tem um impacto vital na economia e na vida das pessoas tem um impacto na renda dos trabalhadores tem um impacto na geração de impostos na movimentação da economia então o governo tinha que deixar bem claro o seguinte bom então tá vocês estão proibidos agora de fazer tal coisa mas qual é a contrapartida que o governo vai dar vai ter alguma isenção vai ter algum custeio para esses trabalhadores porque senão fica muito fácil cortar né então eles estão lá em Brasília e aí tem que lembrar também uma questão que nós vivemos nos últimos anos uma cultura de passar boiada na questão ambiental e isso vale a gente fala muito na Amazônia mas vale também para essa discussão que nós estamos tendo agora tem que ter um cuidado mas é isso o governo quer legislar quer fiscalizar porque tem uma incompetência do governo na fiscalização também nos governos geral né então qual é a contrapartida que o governo federal acena para esse setor pesqueiro Fábio É por isso que eu acho importante esse diálogo permanente eu acho que até agora não houve uma discussão suficiente em relação a isso porque isso é um bom termo mas essa é a questão da contrapartida eu confesso que eu não 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 disse realmente houve um debate a respeito mas eu acho importante que ocorra porque a proibição só a proibição não acredito que vai resolver o problema mas acredito que acredito no bom senso entre as partes para que a gente consiga avançar e que a cadeia produtiva não seja prejudicada e ao mesmo tempo se pense no meio ambiente acho que dá para equilibrar acho que tem um caminho para que a gente consiga equilibrar essas duas questões não dá para matar a fonte de renda né Rodrigo a fonte de vida de todo mundo não dá não dá para você acabar com a camina de ouro não dá ou seja é preciso que haja peixe para ser pescado é preciso que haja peixe para que haja emprego e renda se não houver peixe não adianta ter pescador não adianta ter bar traineira e tudo mais portanto é preciso sim achar o equilíbrio dá realmente concordo com o gadote dá sim para achar um equilíbrio que permita um mínimo de pesca que mantenha um setor que mantenha os empregos e a renda e que dê pelo menos um fôlego para a questão ambiental para a sustentabilidade ambiental da espécie daqui em 2023 2024 2025 a gente veja os pescadores indo para o mar e continuando a encontrar peixes caso contrário não vai adiantar nada a gente ficar discutindo formas de equilibrar coisas se ano que vem a gente chegar no mar e não tinha peixe para pescar porque todo mundo já pescou o que tinha e não deu para a reprodução da espécie senhores vamos fazer mais um intervalo daí já voltamos para o terceiro e último bloco já voltamos estamos de volta a ser o terceiro e último bloco do edição extra e um fato que aconteceu nessa semana na Assembleia Legislativa foi o lançamento de três novas frentes parlamentares em defesa das cooperativas de energia em apoio às catadoras e aos catadores de materiais recicláveis e em defesa dos consórcios intermunicipais de saúde é esse assunto que eu queria ouvir os nossos convidados porque a importância desses consórcios a gente sabe que o atendimento principalmente nos hospitais um pouquinho mais de complexidade é responsabilidade dos estados e da federação da união mas a gente acaba sobrando para os municípios e esses consórcios eles servem para minimizar essa carência de recursos que acontece por parte principalmente da união mas também do estado Fábio eu quero te ouvir sobre essa discussão que foi travada na frente e a importância desse tipo de debate é a atuação desses consórcios é muito importante porque os municípios eles consigam encaminhar soluções conjuntas preços melhores enfim discutir mais essas questões porque pela proximidade eles enfrentam normalmente problemas muito parecidos pelas peculiaridades de cada região então é importante que a situação e que esse apoio da Assembleia aconteça achei curioso um dado surpreendente que a maioria absoluta dos municípios catarinenses estão de alguma forma unidas em consórcios regionais e locais então os municípios perceberam que é uma ferramenta importante para encaminhamento de soluções de saúde conjuntas então essa iniciativa da Assembleia acredito que vai ser bem positiva importante Rodrigo quero te ouvir é isso ainda mais normalmente essas regiões tem uma cidade que é um pouco maior outras cidades pequenas menores muitas dessas populações acabam buscando atendimento nessas cidades maiores não é todo lugar que tem hospital regional hospital do estado Vale do Itajaí é um exemplo não tem um hospital regional ali no Médio Vale do Itajaí Rodrigo quero te ouvir Alexandre de fato é importante sabermos que temos deputados estaduais comprometidos com essa questão comprometidos em depender dos consórcios intermunicipais eles são extremamente importantes ferramentas muito importantes porque você primeiro consegue acesso a recursos que são exclusivos para esse tipo de situação para municípios consorciados e também aí o Gadot tocou num ponto muito importante concordo plenamente que é a negociação de preços negociação de fornecedores os preços ficam melhores os municípios quando estão consorciados conseguem um maior poder de barganha conseguindo um maior poder de barganha gastam menos e isso significa respeito com o dinheiro do contribuinte respeito com o dinheiro que nós todos pagamos para o poder público na forma dos impostos portanto se tem a chance de trabalhar de maneira conjunta consorciada para de repente construir uma unidade de protetendimento ou um hospital para adotar a região que está ainda desguarnecida de estruturas mais complexas de saúde que é o caso de várias regiões de Santa Catarina que dependem muito dos grandes centros dos polos das cidades polo de cada região e até aqui da capital do estado cada município que puder se consorciar e puder ter acesso a recursos e fazer isso de maneira mais barata mais consciente mais eficiente vai gerar atendimento vai gerar ponto positivo vai gerar qualidade para a população que ao fim e ao cabo é disso que tratamos aqui benefício para a população portanto vem muito boa hora a gente ter deputados compromissados com essa questão e que vão trabalhar dentro do parlamento catarinense para ver os consórcios intermunicipais de saúde prosperarem e crescerem ainda mais com projetos interessantes e aí eles aqui no parlamento aqui na capital do estado batalhando para de repente uma liberação de uma emenda de um recurso enfim junto ao governo do estado para que possa ter o tratamento necessário para que os consórcios consigam crescer ainda mais e conseguir consigam fazer projetos estruturantes de saúde nas suas respectivas regiões e muito boa hora essa frente e uma coisa que eu quero confessar que eu tenho mudado muito a minha opinião é sobre essas o funcionamento dessas frentes porque a gente percebe principalmente nesse começo de legislatura a capilaridade dessas frentes a diversidade são temas tão diferentes tão antagônicos parlamentares diferentes ocupando esses espaços vão de escola cívico-militar ao sistema a CAF a questão dos catadores então tem várias coisas e ali é um fórum importante de debate da sociedade as pessoas representantes e aí é o papel da Assembleia de repercutir de fazer dar vazão a essas demandas que para que quem tem a responsabilidade de tomar decisões tomem então esse é um papel muito importante e eu tenho percebido nesse começo de legislatura uma força muito grande nessas pautas senhores para a gente encerrar e dar tempo da gente conseguir fazer a nossa conversa também teve uma reunião aí com os representantes das operadoras de telefonia móvel na Comissão de Economia Ciência e Energia para discutir aí a implantação do 5G Santa Catarina já está autorizada algumas regiões algumas cidades já estão e aí há uma preocupação que apesar de ainda não ter entrado a tecnologia como tem que se entrar ainda tem algumas cidades que ainda não conseguiram cumprir uma meta que a meta principal é que tu faça uma legislação municipal que permita que chegue essa tecnologia nas respectivas cidades Rodrigo quero te ouvir um pouquinho sobre esse tema é importante gestionar assim os municípios a Assembleia fez o trabalho dela que foi aprovar a legislação estadual a partir dessa legislação estadual os municípios podem aprovar as leis municipais que vão possibilitar a implantação do 5G em todo o estado de Santa Catarina agora faz bem a Assembleia em animar os municípios em reunir os agentes públicos com as empresas de telefonia para dizer façam façam discutam o tema nos âmbitos das câmaras de vereadores das respectivas cidades para que esses projetos saiam do papel porque o 5G veio para ficar é uma realidade em Florianópolis que já funciona em outras cidades também e é preciso que ele seja espraiado para o restante de Santa Catarina e aí depende fundamentalmente do município fazer a legislação para adotar o município dos instrumentos legais necessários para que possa instalar a antena a rede tudo mais que o 5G precisa para que seja uma realidade para os municípios um bom trabalho da Assembleia Legislativa devem animar esse processo reunir os diferentes lados dessa questão e fazer e trabalhar como uma animadora das cidades para que elas possam sim aprovar as leis municipais e que o 5G seja uma realidade em todos os campos de Santa Catarina Fábio para encerrar a nossa participação aqui pegando o gancho que o Rodrigo falou e aí uma frase de um deputado que agora não me recordo o nome que o 5G não é o futuro o 5G já é o presente é a realidade e pode gerar um impacto não só na gente fica pensando no nosso celular não no setor produtivo porque tem se pensado muito na utilização desse 5G para o setor produtivo é importantíssima essa participação essa incentiva da Assembleia no sentido de estimular a discussão sobre o 5G são várias etapas como o Rodrigo falou uma delas importante a primeira é a aprovação das leis municipais atualização das leis municipais o que quer dizer isso? os municípios precisam ter uma regulamentação que permita que os equipamentos do 5G sejam instalados é uma mudança urbanística que permite que isso aconteça a partir daí o município pode receber as empresas e começar a ter a disponibilização da tecnologia que muitas pessoas ainda não estão cientes da evolução que vai representar eu conversei já com muita gente que é especialista nessa área e eles falam todos eles são unânimes em falar da importância que isso vai representar para a indústria desenvolvimento de novas soluções para a saúde soluções de saúde importantíssimas para a educação também vai ser muito útil então é importante que esse processo acelere e dentro dessa discussão é fundamental a participação da Assembleia Legislativa e como estimular que os municípios realmente passam essa mudança sirva de apoio especialmente municípios pequenos enfim é fundamental isso Bom, com a fala do Fábio Gadotti a gente encerra a edição extra Fábio, brigadão mais uma vez sempre nos atendendo obrigado aí pela tua contribuição Eu que agradeço até a próxima Rodrigão obrigado aí mais uma vez por estar com a gente Grande abraço Alexandre obrigado pelo convite grande abraço abraço Gadotti e até a próxima E obrigado a você que está em casa que nos acompanhou até agora até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto